Oi gente, vamos fazer maquiagem hoje de novo? Vamos limpar a pele com água micelada simple Limpar direitinho a pele pra prepará-la pra hidratação Essa fase é muito importante, gente, não pode deixar de limpar a pele, tá? Agora a gente vai começar a hidratar, eu vou usar a água vegetal da Caldali É uma água de uva, eu tenho amado essa água, gente Já super hidrata a pele Eu vou continuar a hidratação com o hidratante da Eudora Que vocês já conhecem aqui no canal Massagear a área dos olhos e o rosto inteiro Massagear direitinho até o rosto receber todo o creme Absorver todo o creme e ficar super preparada pra maquiagem E é importante a gente respeitar o tempo de cada produto, tá? Pra sua pele absorver direitinho e ficar super hidratada Agora a gente vem com o primer da Eudora Hoje a gente vai usar muito Eudora Esse primer é especial pra pele oleosa Ele deixa a pele bem sequinha e aveludada Ele tem um toque muito gostoso Dou uma ênfase maior na zona T Mas eu dou uma espalhada por todo o rosto Vou começar com o corretivo da Tracta Esse corretivo, ele tem a cor salmão E como vocês estão vendo, né? Que o rosto tá mais marrom do que tudo Eu vou usá-lo pra camuflar essas manchas Meu queixo tá com muitas marquinhas de espinha Então eu vou usar esse corretivo aqui no queixo e nas olheiras E com a esponjinha eu vou espalhar bem Dando batidinhas Pra que o corretivo penetre bem naqueles vinquinhos da pele E fique bem esfumado pra não ficar marcada Pra hora que a gente vir com a base por cima E aí depois que eu espalhei Eu percebi que eu tinha que vir com o corretivo em mais partes Eu tô com muitas marquinhas de espinha E as minhas cicatrizes já estão marrons Então eu vou espalhando o corretivo nessas áreas também Que é pra poder camuflar todas essas marquinhas Eu tenho amado esse corretivo salmão, gente Agora eu venho com a base de Eudora Essa é no tom 3 E eu vou dando esses pinguinhos em todo o rosto E agora a 4 eu vou fazendo pontos específicos como se fosse um contorno Pra já dar uma tonalizada no rosto Pincel dando batidinhas porque a cobertura fica bem melhor assim Eu gosto sempre de aplicar a base com o pincel e depois dar acabamento com a esponjinha Então com o pincel, ó Eu venho espalhando tudo direitinho E com a esponjinha eu venho dando acabamento Também com batidinhas porque a base vai assentando E essa esponjinha deixa o acabamento bem natural Aquele reboco natural, sabe? Não esquece de dar batidinhas no pescoço Leva um pouco da base pro pescoço Capricha no acabamento Agora eu vou usar o contorno da Eudora também E a parte escura eu vou dando batidinhas aqui com o pincel Eu gosto de fazer o contorno vindo da parte da orelha Em direção a boca Faço aqui abaixo do maxilar também Pra dar um acabamento nessa papada, né? Você começa com pouco E se você achar que precisa mais Você vai adicionando o tom Vou fazer aqui na testa também Porque aqui tem testa, gente A testa é avantajada E o nariz, né, gente? Dá aquela filada nesse nariz E eu venho com o contorno Do início da sobrancelha Em direção à ponta do nariz Na aba do nariz, na verdade, né? Aqui você vai fazer de acordo com o seu formato de nariz, tá? E um corretivo mais claro também De Eudora, gente Hoje a maquiagem é basicamente Eudora Eu venho fazendo a iluminação Eu não uso a iluminação daquele Duo Porque eu acho que ele é quase o tom da minha pele Gosto de usar um corretivo um pouco mais claro Depois de ter espalhado em pontinhos Eu venho com a esponjinha Da mesma forma que eu fiz com a base Vou passar o blush agora Pra ele fixar na base ainda Esse blush também é de Eudora Ele tem uma cor maravilhosa Pra todos os tons de pele E você pode ir regrando Se você quer mais claro, mais escuro Agora a gente vai selar a pele Esse pó que eu tô usando agora é da Clinique Ele é um pó translúcido Primeiro eu vou tirar o excesso de base aqui Dos vinquinhos abaixo dos olhos Porque eu sou dessas E eu venho aplicando o pó Com esponjinha menorzinha Ela tá seca, tá? E eu vou pressionando abaixo dos olhos E selando bastante essa parte Depois a gente vai fazer do outro lado também, tá? Sempre lembre de tirar o excesso de base Com a esponjinha E depois vir com o pó Porque isso vai evitar que a base se abra Naquelas linhas de expressão Que infelizmente a gente tem Vou aplicar o pó aqui também Abaixo daquela parte do contorno que eu fiz Vou carimbar mais ainda Abaixo dos olhos Pra ficar super selado E esse pó que eu tenho da Clinique Ele não deixa cor, tá? Vou selar o contorno Com a paleta da Benefit A Cheek Leaders Eu vou usar o Rula Rula mais escuro que eu tenho Vou selar toda a parte Que eu fiz contorno em crime Eu vou selar com o Rula Da Benefit, tá? E no restante do rosto Eu venho com o pó da Eudora No tom da minha pele Já vou fazer uma caminha Com o iluminador O iluminador O iluminador Que dá Benefit também E agora a gente vai fazer os olhos Hoje eu vou usar essa paleta Que vocês também já conhecem Já tem resenha aqui no canal, tá? Vou puxar Do canto externo Pro canto interno Mas na diagonal Com o rosa bem escuro Primeiro eu vou dando Batidinhas Pra dar bastante cor Na pálpebra Faz o outro olho também Aplica bastante Põe bastante cor Eu venho com o rosa intermediário Já esfumando esse E subindo um pouco Essa área Com a sombra, né? Então a gente tá usando aí Um rosa um pouquinho mais claro E com esse rosa mais claro A gente vai esfumando, gente É a paciência que fala, né? Esfuma com bastante paciência Esfuma e esfuma Esfuma e esfuma Não esquece que o formato é diagonal, tá? E com um rosa bem claro E cintilante A gente vai fazer aquela área Que a gente não aplicou sombra nenhuma A gente fez aí um degradê de rosas Um rosa mais escuro Um rosa intermediário E esse rosinha Super clarinho E cintilante Por falar em rosa Amiga, já se tocou? Esse mês a gente tá na campanha Outubro rosa A campanha de prevenção Ao câncer de mama E é super importante Que você faça o autoexame E se for o caso Procure ajuda médica Agora já tá delineado aí Bem singelo Delineado E a gente vai aplicar Esse rosinha cintilante No canto interno Dos olhos Puxando pra parte de baixo Já pra gente fazer acabamento, né? Eu tinha passado um lápis claro aí Na linha d'água Pra fazer o acabamento Aqui eu estou aplicando aquele rosa mais escuro Bem rente a linha d'água Com um pincelzinho pequeno E a gente vai esfumando Mas eu confesso que eu acho Super estranho os meus olhos Com esse acabamento Com o lápis nude E aí depois eu voltei E apliquei o lápis preto Porque eu sou dessas De olhos bem marcados Esse acabamento é super simples, tá gente? É só aplicar a sombra E esfumar Tá vendo? Voltei com o lápis escuro Um pouquinho mais de sombra Pra poder esfumar Com esse lápis escuro Que eu passei Força na peruca aí, viu? Amiga Paciência Vai esfumando Reforça o tomzinho de luz ali Com o rosa bebê Máscara de cílios E claro A gente vem com cílios postiços O riff fixador Esse fixador é da Ruby Rose Deixa secar direitinho E aplica o iluminador Pra reforçar Aquela caminha que a gente Já tinha feito O iluminador é o mesmo, tá? Da Benefit Vou marcar aqui O alto do nariz O alto da boca Agora sim Os cílios postiços apareceram Sobrancelhas feitas também E a gente vem com batom também De Eudora, gente É um lilásinho Muito bonitinho E a maquiagem está pronta Eu espero que vocês tenham gostado Dessa maquiagem rosa De outubro rosa E amiga Não deixe de se cuidar, tá? Se toca, amiga Gostaram do resultado? Tá aí, gente Beijinho E até o próximo vídeo